A gente começa destacando uma lista que nós mostramos aqui no programa e também no nosso YouTube Auto Live. A lista de 10 carros elétricos à venda no Brasil. Vamos relembrar aí essa lista que foi logo apresentada no início de 2022. Começamos com as opções da Volvo. A marca que mais investiu nos últimos anos na eletrificação no país tem todos os seus modelos com pelo menos uma versão híbrida. E vende o seu XC40 Recharge Pure Electric exclusivamente na versão 100% elétrica. Depois do XC40, a Volvo já confirmou e já iniciou as vendas do C40, também 100% elétrico. A Peugeot comercializa desde o ano passado a versão elétrica do 208, o E208. Já a Nissan comercializa o Nissan Leaf, que tem 149 cavalos e 32,6 kgfm de torque também instantâneo. Também apresentado no Salão de 2018, o Renault Zoe chegou às lojas em meio à pandemia e ainda não é comercializado em todo o Brasil. O bom e velho Fiat 500 voltou ao Brasil em uma versão 100% elétrica. O modelo da Fiat está sendo comercializado no país com motor de 118 cavalos e torque de 22,4 kgfm. Na Chevrolet, a opção elétrica é o Bolt. O modelo de 203 cavalos e 36,7 kgfm apareceu também no último salão do automóvel e começou a ser vendido dois anos depois. A Kaoa Chery trouxe para o Brasil o Arizo 5e. O sedã elétrico da marca veio importado da China com torque de 122 cavalos e 28,1 kgfm de torque. A Jack Motors voltou ao Brasil apenas com modelos elétricos. Mesmo não estando presente em todo o país, a marca tem três opções de carros elétricos. O mais em conta é o Jack EJS1. As marcas de luxo também têm opções 100% elétricas. O mais caro à venda no Brasil é o Audi RS e-tron GT, custando mais de um milhão de reais. A BMW tem duas opções de elétricos à venda. O mais acessível é o BMW i3 com 170 cavalos e 25,4 kgfm. Na Mercedes, a pedida é o EQC. O SUV de 408 cavalos e 77,5 kgfm tem autonomia de 445 quilômetros. Para fechar a lista, um Jaguar, a marca de sonho de consumo de muita gente. Tem o I-Pace como opção elétrica.